Você sabe como as empresas conseguem criar campanhas de marketing super personalizadas e que parecem adivinhar o que você quer? O segredo é o Data Base Marketing. Fica comigo até o final que hoje eu vou explicar tudo sobre essa estratégia, o que faz um analista de Data Base Marketing, a faixa salarial desse profissional e como isso se relaciona com Data Analytics. Além disso, vamos falar sobre o que você precisa estudar para seguir essa carreira. E se você quer ficar por dentro de tudo sobre as melhores profissões e tendências do mercado, já deixe seu like e se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade. Para começar do início, o que é Data Base Marketing? Data Base Marketing é o uso de bancos de dados de clientes para criar campanhas de marketing mais eficazes e também personalizadas. Ao invés de enviar uma mensagem genérica para todo mundo, o Data Base Marketing permite que as empresas segmentem seu público com base em dados reais, como comportamento de compra, preferências e interações anteriores. Imagina que você tem uma loja online de eletrônicos. Com o Data Base Marketing, você pode identificar clientes que compraram laptops no passado e enviaram uma oferta especial de acessórios para laptops diretamente para eles. Ou pode segmentar clientes que não compram algum tempo e criar uma campanha para reengajar eles com descontos. O analista de Data Base Marketing é responsável por gerenciar e analisar os dados dos clientes para ajudar a empresa a tomar decisões informadas sobre as suas próprias campanhas de marketing. Algumas das principais responsabilidades incluem a coleta e a organização de dados de várias fontes, como os dados de gestão de relacionamento com o cliente, o CRM, redes sociais, transações de vendas e até o feedback dos clientes. Também a segmentação de público, dividindo a base de dados em segmentos específicos para criar campanhas direcionadas. O analista de Data Base Marketing também trabalha no próprio desenvolvimento dessas campanhas, trabalhando com a equipe de marketing para desenvolver e implementar campanhas baseadas nos dados analisados. E não menos importante, ele também é responsável pela avaliação do sucesso das campanhas para que aconteça o ajuste das estratégias com base nos resultados obtidos. Agora, qual é a relação entre o Data Base Marketing e o Data Analytics? Bem, Data Analytics é essencial para o Data Base Marketing. Sem análise de dados, você teria um monte de informações desconexas. Data Analytics transforma esses dados em insights acionáveis. Por exemplo, através de Data Analytics, um analista pode descobrir que um certo grupo de clientes tende a comprar mais durante os fins de semana. Com essa informação, a empresa pode lançar campanhas específicas nesses dias para aumentar suas vendas. O Data Analytics também ajuda a medir o ROI, ou o retorno sobre investimento das campanhas. entender o comportamento do cliente e prever tendências futuras. Portanto, um bom conhecimento de Data Analytics é fundamental para qualquer analista de Data Base Marketing. E agora, algo que muita gente quer saber. Quanto ganha esse profissional? A faixa salarial pode variar bastante, dependendo da localização, do porte da empresa e da experiência do profissional. Em média, um analista de Data Base Marketing no Brasil pode ganhar entre 4 mil reais e 10 mil reais por mês. Já nos Estados Unidos, a média salarial anual para essa posição é de cerca de 60 mil dólares a 100 mil dólares. Vale lembrar que, além do salário, muitos profissionais também recebem benefícios como bônus por desempenho, plano de saúde e outros incentivos. Mas o Data Base Marketing também é uma área que requer grande responsabilidade na utilização dos dados, sendo a ética e a privacidade um ponto debatido com grande frequência. Com o aumento das regulamentações de proteção de dados, como o GDPR na Europa e o LGPD no Brasil, é crucial que os analistas de Data Base Marketing garantam que os dados dos clientes sejam coletados e usados de maneira ética e legal. Se você está pensando em seguir essa carreira, deve estar se perguntando. Ok, mas o que eu preciso estudar para me tornar um analista de Data Base Marketing? Bem, aqui estão alguns cursos e áreas de estudo que podem te ajudar. As graduações em Marketing, Administração ou Estatística fornecem uma base sólida em princípios de Marketing, Gestão e Análise de Dados. Especializações ou cursos técnicos focados em Data Analytics, Ciências de Dados e Big Data são super recomendados e existem atualmente ótimas plataformas no mercado com preços bem acessíveis. Vale a pena você dar uma pesquisada. Também é interessante se familiarizar com ferramentas como SQL, Google Analytics, Excel Avançado, R e Python. Certificações nessas ferramentas de análise de dados são diferencial no mercado. O MBA ou uma pós-graduação em Marketing Digital ou Data Science pode te ajudar a aprofundar seus conhecimentos e se destacar ainda mais no mercado de trabalho. Mas não se preocupe se você não conseguir fazer todos esses cursos e especializações. O mais importante é ter um conhecimento sólido e prático na área. Resumindo, o Data Base Marketing é uma ferramenta poderosa que permite às empresas criar campanhas de marketing mais eficazes e personalizadas com base em dados reais dos clientes. E um analista de Data Base Marketing tem um papel crucial nesse processo, utilizando técnicas de Data Analytics para transformar dados em estratégias acionáveis. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar um like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações para não perder nenhuma novidade. E compartilhe esse conteúdo com seus colegas que você sabe que também vão curtir essas informações. Até a próxima!